Há dois meses iniciaram as obras para a construção do Parque Fluvial na Avenida São Francisco em Januária. Com a obra, pontos turísticos tradicionais começam a ser demolidos, retirados da área. O barzinho mais frequentado do Caio de Januária já faz parte do passado. O Oasis, local de principal ponto de diversão da população, foi demolido pela empresa responsável pela obra do Parque Fluvial, que custará mais de R$ 2,4 milhões. Para Antônio Duranes, que fez seu empreendimento no espaço público, ficará à saudade dos melhores momentos vividos por ele e os frequentadores. Nós tomamos uma iniciativa em 87, quando Conceição ganhou a política, ela me liberou esse espaço, ela e Manel José, doutor Manel José, e me deu a concessão de construir isso aqui. Isso aqui foi o início de vida. É uma tristeza, né? Hoje, ver isso aqui que a gente está vendo, a situação que isso já foi, para ver eu chegar numa situação dessa, é muito difícil. Principalmente para mim, né? Que fui dono e criei minha família aqui dentro. E disse que espera que a obra não pare. Se essa obra for concluída, né? Para bem de Januária, não foi uma obra política, eu acho que é bom demais para quem virão por aí, né? Foi uma pena ter demolido, mas se for uma coisa melhor, melhor para Januária. Depois do oásis, também não fará mais parte do cais, pelo menos neste lugar, é a xalana do Chicão, que lamenta, mas é a favor do progresso. A gente fica baqueado. É baqueado mesmo. Está doido. A gente lembra, né? Se está depois, as coisas da gente que eu criei aqui, né? Trabalhei muito tempo, a amizade que eu tenho com isso aqui, faz parte da minha vida isso aqui. Por muitos anos, o som principal da Avenida São Francisco era o trio elétrico, a bateria dos blocos no período de carnaval. Mas qualquer comemoração era aqui, na beira do cais. Momento político, momento para a comemoração dos cruzeirenses, atleticanos, todas as torcidas. O cenário agora é outro. A máquina muda uma história, mas é claro, uma expectativa de dias melhores para Januária e região com a construção do Parque Fluvial. Rogério Dantas é morador do cais e já presenciou momentos históricos na área. Segundo ele, será difícil esquecer o que viu ali. Aqui, carnaval, julho, toda a comemoração de Januária era feita aqui no cais, né? Então, com essa reforma, nós estamos esperando que continue, né? Que essa reforma venha para revitalizar o cais e que as festas continuem. Porque o cais, para mim, é o ponto mais marcante de Januária. Então, nós esperamos que realmente as coisas aconteçam aqui no cais novamente. Já seu João Vicente Batista, quando ficou sabendo o fim da Xalana do Chicão, aproveitou para tomar ali sua última cerveja. Porque, na minha visão, é o cartão postal da Avenida São Francisco. Não querendo descredenciar os outros, mas é o cartão postal, na minha visão. Você pode ver que aqui sempre, enquanto os outros locais estavam vazios, aqui está cheio, né? Então, foi a última golada? Aqui foi, mas com certeza que eu vou tomar mais gola em outro local que o Chicão tiver. O secretário municipal de turismo de Januária, Aurélio Vilares, explicou o motivo da retirada dos tradicionais barzinhos da Peira do Cais. Isso aqui vai ser a Praça da Cultura. Um local de interação, um local para os eventos culturais. Aqui vai haver um quiosque, vai haver também o escritório do parque, centro de atendimento ao turista e centro de referência ambiental. Esse espaço do oásis sempre foi uma praça pública, porém, ocupada por particulares e utilizadas com a finalidade de bar. Hoje, esse patrimônio que é público, volta a ser público para uso do público. A gente sabe que toda mudança gera uma certa resistência. Mas também, as mudanças são necessárias. O que estamos planejando hoje aqui, eu sempre tenho pedido ao pessoal, não encarem isso como uma forma de destruição. E sim, uma forma de construção de uma nova etapa para o cais da cidade. É a revitalização do nosso principal cartão postal. É uma área que estava totalmente degradada, desvalorizada. E agora, ela está tendo a atenção que merece com essa obra do Parque Cluvial. Primeiro ponto, vai ficar a saudade dos momentos bem vividos ali, com Asa, Xalana, do Chicão, Carlúcio. E também, nós temos que pensar no futuro, no progresso, nas melhorias e no sucesso. Esperamos que a obra realmente chegue ao seu final, à sua conclusão, e que seja muito bonito aquele espaço.